Às vezes, pensam que nós temos uma varinha de condão que se chama intervenção federal. Amigos, intervenção federal é coisa séria, regrada pela Constituição. Artigo 34. Eu não posso acordar de manhã e dizer assim, vamos fazer intervenção federal. É preciso motivar, é preciso que o presidente da República concorde e que o Congresso Nacional aprove. Está na Constituição. Como é que eu vou fazer intervenção federal toda hora? Como nos cobram? Não é possível. Graças a Deus, não é possível. Porque a federação, a forma federativa de Estado, Cláusula Petra, artigo 60, parágrafo 4º, ou artigo 19 da Constituição, nos impede de ser, em algum momento, uma ditadura. Forma federativa de Estado, protege a sociedade. E, por isso, nós precisamos respeitar. Ora, com essas premissas que eu coloco respeitosamente no debate, porque debate é falar, ouvir, aprender, retificar. Eu li esses dias que esse evento de hoje derivou da crise na Bahia. Esse plano tem umas 80 páginas. Ele está sendo construído há três meses, logo depois que o presidente Lula assinou a criação do Paz, com S. Portanto, ele não é uma resposta às crises. Mas ele é útil ao enfrentamento das crises. Por isso, nós criamos uma diretoria específica para a Amazônia e crimes ambientais. E os resultados estão se produzindo. Por exemplo, com a destruição de centenas de dragas de garimpo ilegal, 400? 405, né? 405 dragas de garimpo ilegal destruídas nas calhas dos rios da Amazônia. A ação da Polícia Federal, também dos nossos parceiros, do Ibama. Nós não temos pretensão de dizer que somos nós que fazemos tudo sozinhos. Mas a redução do desmatamento de praticamente 50% na Amazônia é fruto também do nosso trabalho. E hoje nós demos mais um passo na institucionalização do AMAS, que é um elemento estratégico para o Brasil e para o mundo, em face dos fenômenos climáticos extremos que estão em Brasília, que estão no Rio Grande do Sul nesse momento. em todo o nosso território. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti